Rap da F nesse som, é o BGT Club Tô caindo lá pro BGT, vou acender o meu narguilê Com o carro na grama fazendo fumaça, com as rodas brilhando você vai me ver Ouço cliques mirados pra mim, quando olho tá lá meu bichim Rouba a cena com os pneus finim, pela city só devagarinho O meu mundo é quadrado, cuidado com os bancos recar Por favor não encosta no carro, que o brilho da lata foi caro Eu cheguei desfilando no evento, meu quadrado sempre no talento Meu motor tá o puro veneno, eu não passo pelo acostamento Hoje a noite vou curtir com os passa, o meu carro prendeu na loubada Frita logo mano faz fumaça, tô cepado com as rodas na lata Tô caindo lá pro Guarani, já dei um salve lá no Alê 7008 vem roubando a cena, pra depois na internet tu vê Então filma meu carro cepado, o motor claro que tá fuçado Pode vir se quiser pôr do lado, de primeira até quinta forjado Hoje eu tô de rolê na carreta, grave truva abaixo dos cara preta Só de boa cuspar-se uma breja, sem problemas pra minha cabeça Já tá nas vinte, Brasília Passat, golzinho com o Xenon Santana, Voyage, Parate, forjados, golfeira no chão Já tá nas vinte, Brasília Passat, golzinho com o Xenon Santana, Voyage, Parate, forjada, GTI no chão Meu parceiro eu não quero saber, já tô pronto pra esse rolê Deixa os graves na mente bater, tô no paraíso BGT Taca logo esse monstro na pista, tira foto capa de revista Meu projeto minha maior cria, onde eu passo vagabundo pirar Não importa se é fixo ou a, quero ver essa nave sentar BGT é só comemorar, então levanta as taças pro ar Fica ligeiro no golzinho bola, me passou voado sem as molas Tô ligado que esse tá foda, mesmo assim quero dobrar a aposta No meu cofre tá cheio de grana, meio quilo não é meia grama Mais um quilo pra pôr na criança, o paleiro chora e não me alcança Uns até falam que é viagem, mas parceiro é realidade Minha paixão sempre foi de verdade, tô de nave baixa na cidade Só quem tem um V, a G que sabe, que conhece a alegria de ter Uma joia rara na garagem, na sítio ou na par em geral, para e ver Já tá nas vinte, Brasília Passat, golzinho com o Xenon Santana, Voyage, Parate Forjada, os golfeira no chão Já tá nas vinte, Brasília Passat, golzinho com o Xenon Santana, Voyage, Parate Forjada, GTI no chão Meu parceiro eu não quero saber, já tô pronto pra esse rolê Deixa os graves na mente bater, tô no paraíso BGT Meu parceiro eu não quero saber, já tô pronto pra esse rolê Deixa os graves na mente bater, tô no paraíso BGT 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 Tô no paraíso BGT BGT Tô no paraíso BGT BGT Tô caindo lá pro BGT, vou acender o meu narguilê Com o carro na grama fazendo fumaça Com as rodas brilhando, você vai me ver Ouço cliques mirados pra mim Quando olho tá lá meu bichinho Rouba a cena com os pneu fininho Pela City só devagarinho O meu mundo é quadrado, cuidado com os bancos recaro Por favor não encosta no carro, que o brilho da lata foi caro Eu cheguei desfilando no evento, meu quadrado sempre no talento Meu motor tá o puro veneno, eu não passo pelo acostamento Hoje a noite vou curtir cuspaça, o meu carro prendeu na loubada Frita logo mano faz fumaça, tô cepado com as rodas na lata Tô caindo lá pro Guarani, já dei um salve lá no Alê 7.008 vem roubando a cena pra depois na internet tu ver Então filma meu carro cepado, o motor claro que tá fuçado Pode vir se quiser pôr do lado, de primeira até quinta forjado Hoje eu tô de rolê na carreta, grave e truva abaixo dos cara preta Só de boa cuspar-se uma preja, sem problemas pra minha cabeça Já tá nas 20, Brasília Passat, golzinho com o Xenon Santana, Voyage, Parate Forjados, golfeira no chão Já tá nas 20, Brasília Passat, golzinho com o Xenon Santana, Voyage, Parate Forjada, GTI no chão Meu parceiro eu não quero saber, já tô pronto pra esse rolê Deixa os graves na mente bater, tô no paraíso BGT Taca logo esse monstro na pista, tira foto capa de revista Meu projeto minha maior cria, onde eu passo vagabundo pirar Não importa se é fixo ou a, quero ver essa nave sentar BGT é só comemorar, então levanta as taças pro ar Fica ligeiro no golzinho bola, me passou voado sem as molas Tô ligado que esse tá foda, mesmo assim quero dobrar a posta No meu cofre tá cheio de grana, meio quilo não é meia grama Mais um quilo pra pôr na criança, o paleiro chora e não me alcança Uns até falam que é viagem, mas parceiro é realidade Minha paixão sempre foi de verdade, tô de nave baixa na cidade Só quem tem um veagem é que sabe, que conhece a alegria de ter Uma joia rara na garagem, na city ou na par em geral para ir ver Jeta nas 20, Brasília Passat, golzinho com o Xenon Santana, Voyage, Parate Forjados, golfeira no chão Jeta nas 20, Brasília Passat, golzinho com o Xenon Santana, Voyage, Parate Forjada, GTI no chão